Hello! Segundo ano! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de inglês hoje com a professora, com a teacher Nayara aqui? Vamos lá! E já desde já damos parabéns para aqueles alunos que estão entregando as atividades, ó! Palmas para vocês, viu? Estão indo muito bem! Pessoal, então pega lá, ó, o livro de inglês de vocês. Uhum! E vamos na página. 46, 46 e 47, 47. Nessas duas páginas são atividades de revisão dos assuntos que nós já trabalhamos, certo? Então, ó, na página 46, a 46, essa página é uma revisão da atividade da página 31. Quem tiver dúvidas em responder essa atividade, vai lá na 31 para conferir, tá certo? Porque está lá para tirar todas as dúvidas. Então, aqui, ó, a atividade vai dizer assim, ó, observe the pictures and check. Observe as figuras e marque. Nós temos uma figura aqui e temos duas alternativas. Aqui, ó, você vai olhar. É um sofá, certo? Sofá é o quê? É bed ou é sofa? Você vai marcar o X no nome correto. Aqui, na número B, temos essa imagem dessa figura. O que é isso? Uma television ou um telephone? Você vai marcar o X no nome certo. Aqui, na C, que objeto é esse? Que móvel é esse? É um wardrobe ou é um shower? Se ficou na dúvida, vai lá na página 31 para conferir. E esse objeto aqui? Isso é um fridge ou é um stove? Marca o X aí na resposta, tá certo? Então, eu acho que essa aqui está fácil para vocês. Aqui embaixo está assim, ó, read and paint. Leia e pinte. Lê o quê, tia? O que está aqui em amarelo. Aqui está assim, ó, the sink is in a bedroom. Sink. O que é sink? Você vai pintar apenas o objeto que está aparecendo na frase. Sink é o quê? É uma pia ou é o vaso? Aí você vai pintar o objeto correto. Sink. Pia ou vaso? Qual que é? E pinte somente o objeto que está na frase, tá? O outro não pode ser pintado, certo? E na letra B, The telephone is on the table. Telephone. Telephone. O que é telefone aqui na imagem? Você vai pintar apenas o telefone. E And the chair is under the table. Nessa imagem aqui, o que será que é uma chair? Então, você vai pintar o telephone e chair, tá? Certinho? Agora, nessa página aqui, vocês... É o último assunto, né? Let's have fun. Vamos nos divertir. Que nós aprendemos o nome dos brinquedos, lembra? Marry-go-round, hopscotch, jump rope, sandbox. Esse assunto está lá na página 41. Se tiver dúvida, eu esqueci o que é Marry-go-round. Temos os brinquedos aqui e temos os nomes escritos em inglês na frente. Vocês vão ligar o brinquedo ao nome correto. Se esqueceu, vá lá na página 41. Tá certo? E na número 4, a última atividade dessa revisão, que vocês podem consultar a página 43. A número 4, vocês podem ir lá na 43 para conferir. Então, é para completar as frases aqui, ó. These are... Que brinquedo é esse? These are o quê? Que brinquedo é esse? Na letra B, those are... O que é esse brinquedo aqui? No plural. O que ele é? Está escrito em plural lá, tia? Tá? Pode conferir que tem os nomes dos brinquedos no singular e no plural na página 43, tá? Aqui, vai completar com duas palavrinhas. Tá vendo que tem o menino e a menina e eles estão apontando. O objeto está distante. Quando o objeto está distante, eu coloco o quê? These are those. Então, no início da frase, você vai colocar these are those. Distante não, quando é mais de um objeto. Perdão. Quando eu tenho mais de um objeto, eu falo these are those. Tá vendo aqui que tem dois? Se tem dois, você vai escrever o quê? These are those are... Que brinquedo é esse? Tem que escrever no plural. Vai lá na página 43, vê como é que escreve o nome desse brinquedo no plural e coloca aqui no segundo espaço. E na letra D também, novamente. Gente, a criança está perto do brinquedo. Ela está pertinho do brinquedo. Então, se ela está pertinho do brinquedo, é these or those que ela vai colocar. E o que brinquedo é esse que ela está brincando? Se não lembra, vai lá na página 41, página 43, que tem o nome desse brinquedo. Tá certo? Então, é a atividade de revisão dos assuntos que nós já trabalhamos. Tá bom? Qualquer dúvida, Tia Nayara estará à disposição. Vocês podem mandar uma mensagem lá no privado. Tá bom? Bye, bye. E bons estudos pra vocês.